Música Os primeiros dois dias de Feira de Profissões aqui na UFPR são marcados pela presença de escolas públicas e privadas. A Larissa estuda no Colégio Estadual, o professor Júlio Mesquita. E conta pra gente o que ela está esperando da Feira de Cursos e Profissões. Bom, eu estava muito ansiosa para vir aqui porque são várias áreas, muitas coisas que eu não conheço. E eu estava muito animada para vir aqui e ver tantas coisas que eu nem sabia que eram profissões. Eu estou bem ansiosa para ver o que eu tenho. Eu estou procurando sobre design gráfico e eu vou vir e eu quero saber se é essa área que eu quero levar para a vida. A professora Yussara, que dá aula para a Larissa, acredita que a Feira é uma grande oportunidade para seus alunos. Vejo como fundamental, uma oportunidade super valiosa para eles poderem tirar as dúvidas, terem uma noção melhor da área, do curso que eles estão pensando. Porque muitas vezes, assim, na escola a gente orienta, conversamos sobre isso. Eles conversam também com outras pessoas, mas a Feira, acho que é o lugar, acho não, é o lugar propício para eles terem mesmo a certeza do que estão pensando em fazer. Larissa conheceu diversos estandes, aprendeu sobre os peixes, conversou com o Mário e a Princesa Pitty da Estatística e muito mais. Depois de rodar toda a Feira, Larissa, conta para a gente, o que você achou? Eu achei muito legal, eu rodei a maioria das coisas e, sério, foi bem interessante conhecer várias áreas. E no final eu fui no design gráfico, que eu já tinha planejado, e é a área, é a minha área. Eu acho que eu vou ir nela, com certeza. Eu me interessei muito, foi muito bom ter vindo aqui. Rai, que é coordenador da Feira de Profissões, conta como está sendo a presença das escolas nesse início de evento. Superou as nossas expectativas. Nós tínhamos um quadro de horários nos dois dias de visitantes, dia 1º e dia 2, que o número expressivo superou os 30 mil visitantes. E nós tivemos, no dia de hoje, escolas não agendadas que compareceram aqui no Complexo UFR Piracuara para poder visitar a feira. Então, isso nos surpreendeu.